E elas já estão aqui no palco, que coisa linda! Boa sorte, meninas! Votação está aberta! Com vocês, Cluster Sisters! Música 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 80% dos votos! Fala aí, André! 80% meninas, e aí? Corresponderam as expectativas? Corresponderam muito, amor! Foram bem? Muito, mãe! Nunca quis que um termômetro subisse tanto na minha vida, ver eles com febre é explodir! Então esse valeu a pena, 80%! Fê, agora o bicho vai pegar, hein? Que gracinha vocês, olha, eu fiquei observando na apresentação de vocês, os nossos jurados bem embasbacados, assim... Você sabe o que eu queria perguntar? Eu já vi essa música em vários filmes, ela foi feita originalmente por um filme? Eu, na verdade, eu não sei disso, eu não sei dessa informação, mas essa música tem um remix que é papá americano, papá cidadão! Eu já vi em vários filmes, fizeram um remix dela! Eu vi uma época que entrou na moda remixar músicas antigas, acho que uns dois anos atrás... Não, mas acho que coisas do Tini Tintá mesmo, acho que coisas dos anos 60, a filme italiana... E você, baixista, que tá se escondendo ali atrás... É... Muito bom, cara! Acho que isso é a base da pirâmide, assim, que vocês podem cantar qualquer coisa, entre clássicos americanos, música francesa, música italiana... Tem um lance de vocês que eu acho que, se não me engano, cantando o Steve Wonder... Legal, a gente tem um show, é meio recente, um show que é só especial Motown, só músicas nossa... Ah, quero ver! Que é bem recente, a gente começou no começo desse ano... Tem a mãe de vocês que é cantora, quem é? Que canta, me disseram, alguém tava lá... Quem canta Janice Joplin? Ela tem uma banda de rock... Não, quem canta... sou eu, na verdade... Você que canta Janice? É... canto Janice, canto várias coisas, na verdade... Mas a minha mãe é cantora também... A mãe da mãe também é cantora... Canta bem... Quem sabe vamos ouvir Janice Joplin aqui até o fim... Tomado! Bom, parabéns, mandaram muito...